Para estrear no Goianão, foram 25 dias de preparação. A avaliação da pré-temporada positiva, pelo menos o que foi determinado pela comissão técnica. Quase tudo foi alcançado, mas é claro que nós vamos alcançar algumas outras coisas durante a competição. Antes mesmo da estreia, Márcio faz uma ressalva. Será um jogo de muitos erros, nós sabemos disso, agora a gente tem que tentar minimizar os erros. E quem conseguir errar menos, eu acho que vence a partida. O primeiro jogo do rubro negro será contra o craque, adversário que conta com um elenco reformulado. São jogadores realmente desconhecidos do futebol goiano, é uma equipe montada com uma mescla muito grande. Alguns jogadores a gente conhece, a gente tem visto jogar em algumas outras equipes, o Wagner já passou alguns dados de alguns jogadores, foi feito um trabalho pela comissão dele de analisar o jogo e o treino deles. Então, o mínimo de informação a gente tem, mas é claro que isso vai, na hora da partida, a gente vai ter que usar a nosso favor. Então, o conhecimento mesmo vai vir com o tempo, a competição rolando, e durante o jogo a gente se adaptar o quanto antes a essas dificuldades aí. Então, o conhecimento mesmo vai vir com o tempo,